Olá, sociedade de consumo pop, bom dia, bem-vindos novamente, esse é o Daily Vlog do 4 Coisas, Keeping Up with the Peixotos, onde você fica por dentro das notícias verdadeiras e dos fatos no mundo do entretenimento e na cultura pop. Esse vídeo também vira podcast no Deezer, Spotify, iTunes, Soundcloud. Vai lá, procura 4 Coisas e aí assina o conteúdo do canal também em áudio, se você prefere ouvir, assistir esse conteúdo. Se não, fica aí, porque nós vamos atualizar você agora sobre aquela história, sobre aquele boato do Charlie Cox, não é Brian Cox, Charlie Cox, voltar ao papel de Demolidor em Homem-Aranha, parte 3, que está sendo sugerido que o nome vai ser Home Run. Homem-Aranha, Homem-Aranha 3, né? A ideia é que o Homem-Aranha, como ele foi acusado pelo JJ Jameson na cena pós-crédito, de ter matado o Mistério, de ter feito toda a farsa que o Mistério criou em Longe de Casa e o JJ Jameson também expôs a identidade secreta do Homem-Aranha, Peter Parker, a última identidade secreta da MCU caiu. E aí a ideia é que o Peter Parker precisaria, nesse momento, de um advogado para se defender das acusações e que seria uma boa oportunidade para o Demolidor, Matt Murdock, que é o advogado mais famoso da Marvel, entrar como ali apoio legal para o Peter. Isso já aconteceu antes, na história dos live actions, no julgamento do Incrível Hulk, filme para TV, o Demolidor faz uma aparição, sendo o advogado do Bruce Banner, nas acusações lá sobre o Incrível Hulk. Então estariam reeditando essa mesma ideia para encaixar um crossover com o Demolidor. Muito se falou nessa história, eu acho que a ideia é tão boa, e ela começou a espalhar tão rápido, que todo mundo começou a considerar como verdade. Então vários canais, inclusive, fizeram vídeos dizendo que eram favas contadas, que estavam certas, que estavam confirmadasso, e não estava nada confirmadaço. Eu fiz vídeo aqui nesse canal, falando gente, calma, não tem nada oficial, é só rumor, é coisa de site que gosta de fazer, de escrever matérias sobre ideias que eles têm lá na redação, como se fossem reais. E as pessoas começam a compartilhar, compartilham só pelo título, e a coisa vira... Lembra da arma do Batman? O símbolo do Batman seria a arma que matou os pais dele? Então, alguém inventou isso no Twitter e a coisa espalhou tão rápido que do nada virou verdade. Essa história do Demolidor é a mesma coisa. O Charlie Cox, que fez o Demolidor nas séries da Netflix, também Defensores, das três temporadas, série cancelada, ele não tem redes sociais, ele não mexe com social mídia, aliás, pode ser até bom pra ele. Mas ele deu uma entrevista para o comicbook.com, falando sobre o assunto. Perguntaram pra ele, é claro, sobre a possibilidade, se é verdade, se existia alguma conversa nesse sentido. E ele respondeu, eu vou falar exatamente o que ele disse, abrindo aspas, Eu não ouvi esses rumores, mas certamente não é o meu Demolidor. Eu não estou envolvido nisso. Se é verdade, não é comigo. Pode ser um outro ator. O que ele coloca? Ele não sabe de nada, ele não foi consultado, não teve reunião nenhuma, não teve nem um convite nesse sentido. Se tá rolando, é com outro ator, que não seria também um absurdo, já que a Marvel já trocou de ator, no caso do Hulk, já trocou de ator, no caso do Máquina de Combate. Então, nada, nada, eu não tô sabendo de nada. Nem tem internet em casa. O que mais ele fala aqui? Que gostou muito de fazer o personagem, tive momentos muito legais, sou muito grato por interpretar esse personagem pelo tempo que pude. Claro, eu gostaria de continuar fazendo isso, eu adoraria estar dentro desse projeto. Aí ele fala agora que, apesar de não saber de nada, de não ter sido consultado, que se tá rolando, ele não tem nada a ver com isso, ele gostaria de voltar ao papel. A gente sabe que o Charlie Cox gosta do demolidor, ele adorou fazer papel, foi importante pra carreira dele, e ele é amigo do Tom Whittestown, que é o Loki, e quem sabe ele conseguiria aí uma oportunidade de fazer um pitch lá, de fazer uma reunião e tal, mas nada nesse momento. Vamos falar um pouquinho sobre a história das séries da Netflix. Demolidor, Jessica Jones, Ponte Ferro, Luke Cage, e Justiceiro, e Defensores, foram feitos pela ABC, pela ABC, e distribuídos pela Netflix. Apesar deles serem originais Netflix, eles foram apenas distribuídos pela Netflix, eles foram criados pela ABC. A mesma ABC que fez Agentes da S.H.I.E.L.D., que fez Manto e Adaga, que fez Runaways, e tem uma questão aí burocrática de contrato que a gente não sabe muito bem até que ponto esses personagens podem ser citados em outras obras. Por exemplo, Manto e Adaga cita Luke Cage, mas eles não podem mostrar o Luke Cage. As séries da Netflix citam heróis dos Vingadores no cinema, por exemplo, às vezes com apelidos, o cara da bandeira, o cara verde, mas em alguns momentos citaram nominalmente esses personagens, mas também não podem mostrar. A gente não sabe como funciona esse contrato e se ele inspira um dia. Eu fico imaginando se essas séries foram criadas pela ABC, pela ABC, e eles são apenas distribuídos pela Netflix ao fim do contrato com a Netflix, que já tem dois anos, que essas séries foram canceladas, ao fim do contrato com a Netflix, os direitos voltariam, os direitos de distribuição poderiam voltar para a ABC. Isso significa que essas séries poderiam ir para a Disney+. e isso significa que esses personagens estariam livres para serem utilizados novamente pela Marvel Studios, que tem os direitos dos personagens e poderiam usá-los como quisesse. Entra aí a questão se há, por questões de direitos autorais, porque essas séries foram escritas, esses personagens foram criados, esse universo todo dos defensores foi criado por uma equipe muito específica, e trazer todas essas ideias, não só os atores, tem as ideias também, todas as ideias, citar todas essas ideias em um filme, essas pessoas que criaram esses personagens, essas versões dos personagens live action, teriam que se recompensar de alguma forma, o que fazia a Disney pagar para mais pessoas, e a Disney não gosta de fazer isso, Star Wars não está nem pegando livros como referência para não ter que pagar direito autoral. Logo, imagino que seja mais um problema a ser resolvido para facilitar a entrada do Demolidor na MCU Cinema. E ele termina aqui a entrevista falando o seguinte, eu adoraria ver o Matt Murdock ou a Jessica Jones aparecendo nos fundos de alguns filmes, aparecendo como participações especiais só de cenário. Olha que humilde. A ideia do Matt ser o advogado do Peter Parker seria realmente muito, muito legal. Bom, na ideia ele já embarcou, está dentro. Só falta agora ele ser contratado e solucionar o problema legal, já que ele é advogado, solucionar o problema legal que é a... Será que pode? Será que é lucrativo? Será que vale a pena? Não é uma confusão de advogados que vai complicar? Vão dar um soft reboot no Demolidor? O Demolidor que a gente viu na Netflix vai contar, mas vai ser outro ator? Ou seria a história completamente diferente? Ou não vai aparecer Demolidor coisa nenhuma nesse momento? Eles vão... A história do Peter Parker precisar de advogado também é uma especulação. A gente não sabe. As pessoas têm como certo que ele vai precisar de advogado e na verdade pode resolver. Toda a questão pode ser resolvida num prólogo do filme. Ah, o JJ Jameson disse que o Peter Parker era o Homem-Aranha, mas ninguém acreditou. Ficou como boato. E porque o JJ, nessa versão, ele não é editor-chefe do Clarim Diário, que é um super jornal mais famoso de Manhattan. Ele é de um site de fofoca. Ele é do Igotta's Cover da Marvel. Logo, o que ele fala pode não ter nenhuma... nenhuma credibilidade. Isso pode ser explicado no início do filme em Homem-Aranha 3 e ficar por isso mesmo. Por outro lado, se o Homem-Aranha realmente precisar de advogado, temos a mulher Hulk. A mulher Hulk é advogada e poderia fazer aí uma aparição pra poder dar uma... crescer expectativas para uma futura série que já está confirmada de mulher Hulk. Seria uma peça de merchandising interessante trazer a atriz pra fazer uma aparição ali nem como mulher Hulk, mas simplesmente como Jennifer Walters para defender o Peter Parker naquele momento. Calma, mais uma vez, nada certo. O ator adorou a ideia, é claro, ele quer trabalhar, ele gostou do personagem, importante pra ele. Claro que ele está dentro de qualquer projeto que envolveu o Demolidor, mas temos que ver a questão toda legal sobre isso e estar nos planos da Marvel Studios nesse momento contar com o Homem Sem Medo. Quem melhor que o ator pra dizer o que está acontecendo? Se vamos dizer, pode ser que ele esteja mentindo, pode ser que ele esteja escondendo, pode ser que ele tenha um contrato assinado, mas tem que... Poder pode, mas geralmente, como eu sempre digo aqui, a hipótese mais simples é a mais provável, que pese o fato de que o Peter Parker não pode ver uma figura paterna que ele embarca imediatamente, ele cola na hora. E é isso aí que eu acho. Deixa aqui embaixo seus comentários, a gente conversa sem que esse vídeo ia ao ar e mais tarde tem um conteúdo diferente aqui no 4 Coisas. Continue com a gente, obrigado por assistir e ouvir esse conteúdo. tchau.